E fala aí pessoal, beleza com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio da saga de CZZZ, mano, e vamos continuar. Achar desperditos do gato, né, velho? E, cara, eu... Eu tô muito perdido, cara, nos momentos que tá saindo os episódios de CZZZ, e eu sei que os vídeos estão indo mal pra caralho, mano. E o que eu vou fazer, né? Eu não posso fazer nada, mano. Death is a life, essas foram as escolhas que me levaram a isso. E foda-se também. Tá ficando tarde, espero que a gente não encontre mais problemas. E se eu tô ruim ainda, do nariz. Foda. Ô, filho, eu ia tomar um café? O que isso? Demolição, adiada, o que rolou? Vi notícia, foda-se, nenhum comentário. Mas por que querem que eu fique vendo isso aqui, velho? Todo mundo só fala do resgate do inferno ultimamente, mas eu vi umas opiniões diferentes na internet, o filme é bom mesmo. Rescue from Hell. Ô, na moral, a estética maneiríssima, né, velho? Eu não vou ficar lento dos comentários, velho, porque eu não leio nem os comentários dos meus vídeos. O metrô antigo está prestes a explodir o projeto e renovação do metrô da velha capital começou a... Que? Começou. A empresa, a contratante, a corporação... NENA! Corporação Visão está prestes a iniciar a primeira operação de demolição no local do projeto. A visão estimou que... Ah, meu Deus do céu. Tanto... Tá, velho, alô, eu só quero ir dormir, velho. Eu não preciso ficar olhando isso aqui, né? Depois de um bom descanso, seu corpo e mente fica bem mais relaxado. Ah, sim, as pessoas descansam muito bem com o telefone na cara, né, antes de dormir. Makes sense. Mestre Lata? Oi, gerente alocadora de vídeo. Olá, mestre Lata. Vou fazer a mesma voz que eu faço da Tabibito, velho. Foda-se. Ah, chefe, eu ia vir aqui pra dizer que eu vou tomar meu café. Cafeteria voltou à atividade normal hoje e que você deveria ir lá experimentar nossas bebidas novas, mas... Meu Deus, cara, né, ele está uma bosta. Acabou de acontecer uma coisa que está enchendo a cabeça. Posso te ajudar? O que é isso aqui que está falando? Mano, eu vou puxar a catar em vídeo, meu, foda-se. Tem o que sim, na verdade, a causa desse incidente tem a ver com a Associação de Investigação de Seras Negras. Elas entraram em contato mais cedo e dizendo que queriam alugar a Coffee Cafe, meu Deus, pra campanha promocional de um jogo de RV. O que seria isso? É tipo VR, mano? Eu concordei e era a hora certa pra reabrir, mas eu nem imaginava que se tratava de uma conspiração. Tem algum criminoso procurado por aí? Não, não, tem nada tão dramático aqui. Nossa loja é normal como qualquer outra. É que hoje eu descobri que eles escolheram a cafeteria como local porque os jogadores de RV têm uma superstição, ou seria lenda urbana? Resumindo, eles acreditam que beber café antes de jogar, RV, deixa as habilidades acusadas. Parece coisa boa. Verdade, o problema é que todos esses jogadores querem café antes de começarem a jogar. Nós mal abrimos e eu não estou conseguindo dar conta de tantos clientes que vieram de repente. Então, você se importa em trabalhar aqui um tempinho? Ok. Nossa, que ideia se a vida fosse maravilhosa onde a gente arrumasse emprego tão facilmente. Não se preocupe, já estou indo. Você vai ajudar? Maravilha. Te espero na entrada da cafeteria. Agradeço muito. Ainda mais trabalhar num café, mano, pô. Good vibes demais. Ainda não consegui nenhuma notícia da Nekomata e eu não consigo ficar parado esperando em casa. Então, eu vou ajudar nesse lado. Mas jura que beber café aumentará suas pontuações de combate em RV? Eu não sei, não faço a mínima ideia. Vamos ver, cara, se o load ali está tão rápido assim, velho. Ontem eu joguei e eu senti o jogo bem melhor. E o jogo frisou. Vou tomar um cafezinho. Quando eu jogava Dota competitivo, né, velho, eu estava tentando pegar, tipo, eu parei no rank 1500, né, no servidor North America lá. E eu lembro que pra eu me concentrar, né, mano, pra ficar mais focado no jogo, eu ficava mascando palito de dente, tá ligado? Ficava com palito na boca e ficava saboreando, mano, que delícia. Jogando o Dota com o pau na boca. Ui, mano, olha o drip da galera aqui, velho. Pena que a moça tá meio transparente, né. Ui, ui, ui. Meu Deus, a galera aqui, jovem que não suporta, companheira confusa, estudante despreocupado, garota confusa. Jovem empolgado, rapaz calmo. Mano, muito da hora, né, o design dos NPC, é incrível isso. Como surgiu essa ideia de que beber café aumentará suas pontações de combate em RV? Espera, senhorita propagandista, foi por isso que você escolheu alugar uma cafeteria pro seu evento? Aham. Então você admite, senhor, eu devo salientar que você não mencionou isso quando apresentou pela primeira vez o alcance deste evento. Brincadeira, eu só descobri esse boato quando ouvi as pessoas comentando na fila. Eu suponho que isso é o que eles chamam de lenda urbana, eles nascem e se espalham de forma inexplicável e o sucesso delas também não tem explicação. Essa é a primeira vez de todos os eventos da associação que eu organizei que vejo uma multidão assim, que surpresa agradável. Mestre Lata, cheguei. Ah, gerente, você veio. Cara, ele nem olha pra mim, né, velho? Porra. Uau, é a funcionária temporária que você encontrou? Parece ser eficiente. Uxi! Gerente, sinto muito, estamos abertos, mas não posso ter atendido. Em vez disso, preciso pedir um favor. Tudo bem, se espalha. Muitíssimo obrigado. Nesse caso, eu vou servir os clientes sentados aqui enquanto você entrega os cafés prontos para os clientes na fila, certo? Fácil, deixa comigo. Você é realmente uma alma bondosa. Conto com você. Você pega o café com o Mestre Lata, entrega o mais rápido possível os clientes que estão na fila para experimentar o jogo RV. Jogo de RV, sei lá. Tá? O jovem empolgado. Essa é a especialidade do Mestre Lata. Assim, tudo está mudando diante dos meus olhos agora que estou bebendo meu café. Jura? Não acredita em mim? Eu recomendo muito que você experimente. Os resultados são imediatos e evidentes. Mano, olha a roupa dessa galera. Mano, todo mundo aqui é bem vestido, né? Porra. Agora eu estou... Eu estou com vergonha, mano. Minha roupinha é de guaxinim, velho. Na verdade, não é de guaxinim, é estampa. Meu café está pronto? Obrigado por trazer até aqui. O que você acha do sabor? Não está tão doce quanto eu queria, mas é bem gostoso. Mano, quem bota coisa doce no café deveria morrer, velho. É tão refrescante. Será que é disso que falam a tal filosofia do café? Cara, tu está tomando café errado. Ah, meu expresso? Obrigado. Eu estava pensando, deixando de lado o misticismo e tudo mais. Deu uma perspectiva científica. O expresso pode ajudar a focar a sua atenção. Uh, nerd. Parece científico mesmo. Afinal, quando algo tão amargo entra na boca... Não deixa o cérebro pensar em besteira. Olha a nossa fudida ali, mano. Você está falando do sabor? Rei dos nerds, cara. Rei dos nerds. Falando café, né? Você já terminou de entregar os cafés? Bom trabalho, gerente. Se você ainda quiser café, eu posso preparar um pra você. Eu bati no microfone. Espera, segura um daí. Droga, eu só posso selecionar com... Hã? Na verdade, eu estava observando você enquanto entregava os cafés. Você é rápido e tem boa memória. Com certeza você manda bem em jogos RV, certo? Eu não sei que porra é um RV, mano. Então experimentaram o desafio de coragem e o saqueador da Associação de Investigação de Esferas Negras? É um jogo RV criado com base no programa de treinamento da Associação de Dados Reais e de Investigação de Esferas Negras. Os jogadores podem experimentar a emoção de combater inimigos na esfera negra em realidade virtual. Eu tenho pouca experiência na vida real também. Hum, eu não sou capaz não, hein? Isso ali tá anunciante. A gerente tem trabalho pesado. Talvez seja melhor deixar ela tomar um café e relaxar um pouco. Se a gerente tiver interesse no seu jogo, ela pode dar uma passadinha no Aien, certo? Com certeza, mas é bom ir hoje ainda. Tem um evento de recrutamento acontecendo lá hoje. Depois do cafezinho, se você tiver tempo, fica à vontade pra testar o jogo Hollow Rider. No clube da Aien. Dá até pra aproveitar o efeito energizante do café. Enfim, hoje é por minha conta, então pode pedir o que quiser. Vou esperar lá dentro. Bem, eu vou indo nessa pro clube da associação com os outros jogadores que recrutei. Lembre-se de passar lá se tiver interesse. Coffee e café foi desbloqueado. Proxies pode comprar uma bebida por dia pra recarregar sua carga de bateria e ganhar mais eficiência pra obter certos tipos de material. Interessante, cara. Então aqui a gente dá um recharge. A energia, obviamente, né? É aquilo que limita o jogador de ficar jogando o game, né, Royo? Né, Royo? Vem à cafeteria todos os dias quando tiver um tempinho pra sobregar uma xícara de café. Você pode ver os efeitos de cada bebida listada no cardápio de cafés. Fica a chance de obter selo de certificação de atordoamento. Só funciona na simulação de combate. Hum. Diferentes tipos de café serão servidos todos os dias. Esse é o café recomendado de hoje. Um latte. Entendi. Eu gasto dinheiro, eu perco alguma coisa. Cara, tem toda uma animação, velho. Puta, cara. Meu sonho é fazer um café assim, velho. Juro. Moer os grãos, tá ligado, velho? Porra. Vibes. Carga de bateria. É, cara, mas eu não tô usando minha energia ainda. O letro de chá preto, suave, ativado. Clube de recrutamento do AIM. Acho que fica na Praça Lúmina. Vou ter que ir buscar o carro no estacionamento. Ah, agora acho que finalmente vou liberar coisas pelo mapa aí, mano. Agora você pode dirigir até o clube de recrutamento. Ih, cara, vou pegar minha fubiquinha, velho. Olha o meu nariz tranco, velho. Oh, malditos becos. Ah, mano, ô, na moral, eu adoro. Porra, eu tô curtindo demais esse game, cara. Foda, né, cara? Eu tava pensando... E ano que vem... Eu não sei se esse ano eu vou conseguir gravar todos os conteúdos que dá, né? Dos quatro games. E ano que vem ainda vai lançar o Arcanites lá, velho. Porra, eu acho que o Arcanites é o gato que eu tô mais interessado em jogar, velho. Sinceramente. Randomplay. Vamos lá ver o carro do Monark aí, velho. Ria Clube 9. Ok. Tá aí o fast travel do jogo, né? Seria bom demais, né? Se tivesse uma maneira da gente dirigir um pouquinho, pilotar. Mas se bem que, né? O último jogo de pilotar foi no... Tipo, de jogo asiático. Foi Final Fantasy XV lá e... Pô, alácio. Tá aí, aí, velho. Gerente de locadora de vídeo. Você veio mesmo? Já tomou café? Também sim. Tava ótimo. Mano, essas roupas, né? Dessa galera aqui, meu... Pô, é essa? Você tá muito mais interessado do que imaginava, massa. Eu sabia que você era a pessoa certa. Você só precisa se registrar na recepção pra poder experimentar o jogo de RV da associação. Não se esqueça do nosso lema. Saqueadores de esferas negras. Ih, ih. Hã? Saqueadores de esferas negras. Em outra parte, a missão dada é a missão cumprida. Bem fácil de lembrar, né? Agora eu tô um tropa de elite, mano. Mano, aquele mesmo maluco que tá segurando a sacola na fila tá ali. Certo, eu preciso preparar as recompensas pra todos. Se quiser experimentar, procure pela senhorita Berta na recepção, a ruiva. É, né, mano? Porque as duas são iguais, né? Boas-vindas ao clube de recrutamento da AIN. Associação de investigação de esferas negras é agente de resposta ao desastre das esferas negras em Nova Erido. Responsável pelas esferas negras e desastres relacionados a elas. Estando na linha de frente da batalha de Nova Erido contra as esferas negras. Nossa missão sempre foi explorar e combater as esferas negras. Mano, se eu ganhasse um trocadinho na adicência pra toda vez que eu tô falando de esfera negra aqui. O clube de recrutamento dá as boas-vindas a todos os cidadãos que queiram visitar, experimentar, se alistar, associação e publicar comissões a qualquer momento. Tô aqui pra participar do desafio. Certo, deixa eu me apresentar o resumo do evento. Estamos organizando um novo evento de recrutamento do clube, em que você pode usar nosso dispositivo de ARV pra testar o jogo de combate com o tema de esfera negra da AIN, o saqueador. Jogadores que participaram desse evento de teste têm a chance de ganhar o dispositivo de ARV portátil de graça pra uso doméstico fornecido pela associação. É importante ressaltar que, quando você usa os equipamentos de treino do ARV e do clube, ele coletará seus dados de treino pra analisar e otimizar os planos de treino. Todos os dados são armazenados anonimamente e não registrados suas... É claro que, conforme o agradecimento pelo seu apoio e assistência, a associação fornecerá recompensa pra todos os treinos de combate no local. Ah, mano, meu nariz tá trancando, vai tá um lixo. Só quer usar o dispositivo de ARV agora pra experimentar o combate? Vamos lá. Legal, mano, tá tudo os NPC aqui. Promoção de agente. Recomendamos que você vá ao simulador de promoção de agente. Dessa vez vamos explicar um pouco sobre treino relâmpago, nem fudendo que vai ter farm automático, cara. Isso eu acharia bom, mas também tira a graça da gente jogar o jogo, né? Antes das simulações, você tem que criar uma formação de cartas de inimigo. Calma assim, eu nem entendi. Você pode ver as cartas de inimigo que já possui aqui. Essas são as cartas de inimigo que já foram adicionadas na sua formação, tá? São tudo a mesma, velho. Cartas de inimigo que podem ser adicionadas na mesma formação mais uma vez. Cartas de inimigo idênticas aumentam a dificuldade de combate. Tente remover uma carta de inimigo dessa formação. A escolha de cartas de inimigo afetará a carga de bateria usada. Crie sua própria formação de cartas e tente vencer o desafio. Ah, mas eu só tenho a mesma, né, filho? Ixi. Ah, foda-se, eu vou botar tudo aqui, né, cara? O que é isso aqui? Selo certificado. Aí lá. O que é que eu faço? Eu só vou agora? Eu tenho medo, velho. Eu morro de medo. Tá. Cara, assim, eu vou botar o... Mano, eu tenho que ver como é que eu vou fazer um time. Eu não sei se funciona esses três personagens aqui, né? Mas eu queria usar muito ursão com o lobo, cara. Eu sei que o ursão, ele é tanque, né? Ele é alguma brisa dessa. Tem escalação rápida? Opa. Tá. Mas não tem um... Não tinha um bagulho desse licenar, tipo... Todos de uma vez. Ah, tá. Dois, três. Cara, eu sou burrão, mano. Tá cara burro, mano. Vamos lá, vamos jogar aí. Nossa, eu tô no bando. Cara, até é estranho, velho. Eu gravar com gente em casa às quatro da tarde, velho. Realmente é um negocinho que tá me deixando feliz, velho. Legalzinho. Tá, eu tenho tempo pra concluir, então. Agora que eu não dou dano. Ai! E o fogo aí, meu irmão? Ih, ele tem escudo. O que é que eu faço? Que nem eu falei no último vídeo, né, velho? Ai, ai. Eu sinto que eu tô jogando esse game totalmente errado. Cara. Tá bom. Mano, eu tinha apertado outro botão pra trocar pra Nicole, mas... Vou te mandar pra ele pra QE. Eu vi uns cara falando no Twitter que tem... Que o QE da Nicole tem várias formas da gente usar, velho. Tipo, se tu apertar pra direção, tipo, pra esquerda, pra direita, pra cima e pra baixo tem... Tem variantes, velho. Agora eu não sei o quão verdade é isso, né. Ai, ai, caralho. Meu Deus, mano. Eu devia ter opado os bonecos, né, velho. Eu não sabia que eu ia usar eles assim. O foda é que eu já queria usar os bonecos específicos, porque daí eu ia tá botando o recurso fora. Tome. Cara, eu sinto que eu não dou dano em nada aqui, velho. Fico triste jogando ZZZ. Ah, cara, ele fica... Esse bicho fica dando shield, mano. Ah, mano, sai fora. Ah, ele tomou choque. Wipeout. Cara, eu fiquei um tempo se murrando aqui, né, velho. Ainda tirei rank S, velho. Joguei mal pra caceta. A ambi deu mais dano. Ok. Bem que o jogo falou pra eu tirar uma carta, né, pra ficar mais fácil. É, eu acho que eu devia ter escutado o game. Mas legal, velho. Agora eu finalmente vou poder ter um negócio pra gastar diariamente as minhas energias. Mesmo não gravando o jogo direto, né. Boas, vindos ao mundo real, como foi sua experiência. É, nada mal. Agradecemos seu apoio. E se você tiver interesse nas novidades sobre Esferas Negras, fique de olho nos eventos da associação. Aqui estão as recompensas que o clube preparou pra jogadores que concluírem as fases. Jogadores ama e eles, supostamente, ajudam a dar melhores resultados. Eu não entendi nada dessa frase, ó. Até investigadores profissionais usam esses registros pra treinar. Muito profissional, impressionante. Bem, se você tiver interesse em investigar a Esfera Negra, aqui tem uma pesquisa da associação. Valeu, mas não, valeu. Registros de treino gravados por investigadores? Nada mal, mas só por segurança, melhor não mostrar muito interesse. Bem, o olhar não machuca, não é mesmo? Tá, deixa eu apertar C. Mestre, por favor, escute algumas dicas sobre aprimoramento de agentes, atributos básicos. Primeiro, acesse a tela de aprimoramento do agente. O agente atual já atingiu o nível máximo. Use o item de certificação correspondente à especialidade do agente para ativar a ascensão e ultrapassar o limite, tá? A gente pode ser mais aprimorado depois da ascensão. Se eu clicar em atributos básicos, é o que eu tô enxergando aqui. O que é isso aqui? Olha aí, beleza, tem uma recompensa, né, quando eu subo. Legal, mano, o Genshin não tinha isso no início, né, demorou um século pra ter, mas... Não sei se eu gasto, não sei se eu gasto, porque, né, eu tenho um menino furry aqui e o... E o ursão bolado, mano, eu vou namorar esse urso bolado, cara. Curto demais, né. Chama ele de Jailson Mendes. Tem algo de errado com as recompensas? Tudo certo. Certo, nesse caso eu agradeço por sua contribuição para a associação. Ah, espera um momento. Parabéns, você é a milésima, vigésima quarta pessoa a completar esta fase de combate e, portanto, recebe o dispositivo de RV portátil de graça por uso doméstico. Por que mil... o quê? Milésimo, vigésimo quarto. Eu também não tenho certeza, ela disse que era um número inteiro... Ah, desculpe, não tenho uma resposta protocolada pra você, espero que entenda. Mano, aquela moça me olha ali de um jeito. Você pode experimentar a emoção no combate como investigador de esferas negras ou aprimorar suas habilidades de combate no conforto da sua casa com o dispositivo RV portátil para uso doméstico. Mas aí lembre-se de que não há recompensas para usar o dispositivo em casa. Se você quiser obter as recompensas de combate relevantes, visite o clube e use o equipamento dela. Entendi, eu vou voltar de novo. Então por que eu vou sair em casa? Sem dúvida, agradecemos por apoiar o clube de recrutamento da Associação de Investigação de Seras Negras. Esperamos ter ver de novo em breve. Fui ao novo evento do AI e até consegui algo inesperado, eu deveria voltar pra casa agora. Beleza. Cara, isso aqui foi um episódio... F3. O que que é o meu F3? Fundos não averido. Pô, isso aqui! Ah, isso aqui é o Battle Pass, velho. Beleza, cara. O meu Battle Pass que eu não fiz nenhum progresso e eu tenho tarefas diárias que serão atualizadas. Ah, não. É que hoje é sábado, né? Pera, hoje é sábado, né? É. Mas eu queria ver quanto tempo de Battle Pass eu tenho, mano. Ah, 29 dias. Eu não sei se eu vou conseguir fechar ele. Também não me importa muito. Tá. Calculei os seus locais visitados com frequência conforme suas atividades recentes. Pode visitar todas as coordenadas nos aplicativos de navegação. Não gostei muito de ser assim, tá ligado? Eu queria ver um mapa, tá? O bonitinho. Também organizei as coordenadas por região. Muito atencioso da minha parte, não acha? É. Parking lot. Aplicativo navegação vai facilitar suas viagens diárias. Por que não experimenta a mestra? Tá. Cara, que diferença, né? Isso aqui tá sendo um episódio onde eu mais leio as paradas. E eu tô me sentindo mal já da garganta. Ah, velho. O certo era eu me... Não fazer vídeo, mas... Esse jogo da RV, porque a sua sessão criou, é muito mais interessante do que eu esperava. As recompensas também são muito úteis. Vou dirigir até lá pra jogar se por preciso no futuro. Ambos saímos ganhando. Então, não tem problema. Essa é a gasolina, por cara, né? Através do sistema de navegação, você pode viajar rapidamente até a localização onde quer ir. Conforme você progrede na história principal, mais pontos de navegação ficam disponíveis. Tá bom. Pode ir até o clube recrutamental aí, usando a funcionabilidade, tá, tá. Eu não sei se eu... Se eu... Se eu paro... Eu acho que eu vou parar o vídeo aqui, cara. Pra fazer um episódio mais curtinho. Porque também eu agora espirrei em vídeo e... Mano, eu vou começar a espirrar pra caralho agora. Mas bom, esse foi o episódio, né? Bem curtinho, um tutorial maneiro. Gostei. Bom, deixa o like e se inscreve no canal. Nos vemos no próximo episódio da Saque de Zzzz. Beijo, abraço, eu fui. Falou.